Aleluia, glória a Deus, sal da amada igreja, na paz do Senhor, cadê o povo que quer morar no céu? Quem é que está embaixo da promessa dá um glória, nós estamos debaixo da promessa, ano de promessa e cada um que chegou nessa noite está debaixo da promessa, nós começamos hoje no pocinho de Jacó primeiro dia da campanha, as promessas de Deus, e eu gostaria de compartilhar aqui com a amada igreja lá em Josué, que é o tema da campanha, e hoje a noite nós vamos profetizar, daqui a pouquinho o pastor vai fazer o clamor, família debaixo da promessa, quem tem promessa dá um glória lá em Josué 21, versículo 45 diz, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara a casa de Israel, tudo se cumpriu, quem pode dar um glória? Então você que chegou nessa noite, creia tão somente, que cada um que está aqui, que do outro lado tem promessa, você que não está participando, venha participar, porque para você receber sua promessa, você tem que estar debaixo do dono da promessa, amém? Quem pode dar um glória? Vamos dar continuando, adorando, nesse momento eu gostaria que a amada igreja ficasse de pé, para nós recebermos o anjo da casa do Senhor, e você profetize, família debaixo da promessa, nosso pastor vai fazer o clamor, e você clame, profetize e creia, que a sua promessa virá, aleluia, pastor. Aleluia, glória a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus, eu vou pedir a você que sente um pouquinho, porque antes do clamor eu tenho uma palavra para a igreja, na verdade quando a gente fala tem uma palavra, não é nós que temos, é Deus que tem uma palavra para o coração da igreja, nós vamos fazer um clamor pelas famílias, e nós sabemos que existe muitas mães, pais, infelizes por não ver a união no meio da sua família, seus filhos brigados, tristes, quando eu morava no estado de Goiás, lá tinha uma irmã que foi muito, muito importante na minha caminhada com Cristo, chamada irmã Alzira, irmã Alzira um dia eu cheguei na casa dela, ela era a minha vizinha, e ela estava chorando, e eu disse que foi, irmã Alzira, ela já era uma mulher de uma certa idade, ela disse, meus filhos, criei-os para se vir a Deus, e vejo todos brigados, isso me entristece muito, meus filhos, alguns afastados, ela tinha dois filhos afastados, o mais velho e o filho do meio, mas eu creio, que as minhas orações estão no trono do Senhor, eu creio que Deus vai fazer uma obra, e o tempo passou alguns dias, e abri um caroço assim no rosto dela, e esse caroço transformou-se num câncer, irmãos, abri um buraco no rosto dela, que você viu o osso da face dela, e a família entrou empavorosa, naquele tempo eu trabalhava na rádio, rádio tropical, lá de Porangatu, e um repórter entrou com a notícia, que um jovem tinha sido preso por roubar uma bicicleta, tinha roubado uma bicicleta na cidade Estrela do Norte, que ficava a trinta e poucos quilômetros, e vinha com a bicicleta por debaixo do asfalto, andando beirando a cerca, quando a polícia pegou ele e prendeu, e a família já estava muito perturbada com aquele câncer da irmã Alzira, já tinha sido feito a poção, tinha diagnosticado, era um câncer devastador, e a irmã Alzira dizia para mim, tudo tem propósito, ela botava uma gás ali, botava esse paradrapo, mas nunca deixou de ir para a igreja e nunca deixou de ir para o culto matinal, e o repórter entrou e falou daquela prisão, quando ele disse o nome do rapaz que tinha sido preso, eu falei, meu Deus, o filho da irmã Alzira, eles não estavam ouvindo rádio, meu programa ia até meio dia, quando eu cheguei em casa, meio dia e pouco fui dar notícia para o irmão Luiz, o esposo dela, o nome do seu filho é fulano assim, é, pois é, há pouco tempo o repórter entrou no ar, dando a notícia que a polícia prendeu ele lá na cidade Estrela do Norte, o irmão Luiz caiu no pranto de choro, um homem de muita moral, criou os filhos debaixo do trabalho, e agora Chico, no meio daquele desespero chorava a filha dela, chorava o filho mais velho que estava afastado, chorava todo mundo, e a irmã Alzira disse, tudo tem um propósito, nada na vida do crente é por acaso, procurei um advogado amigo nosso, e fomos até a cidade de Estrela do Norte, eu levando ela, irmão Alzira, e sua esposa, irmão Luiz, quando entramos no corredor daquela delegacia, o filho dela estava lá, quando eu disse, fulano, ele disse, quem é? falei, é Chico Chagas, ele veio para a porta da cela, quando ele olhou que viu o pai dele, ele disse, parou num choro, a mãe dele chorava, o pai chorava, foi uma cena que marcou minha vida, e o pai dele chorava e não conseguia falar, nem ele, e depois daí nós fomos na casa do delegado, cidadezinha pequena do interior, fomos na casa do delegado falar com o delegado, e o delegado disse, olha, nós já fizemos o inquérito aí policial, e somos obrigados a remeter para o juiz, encurtando a conversa, ele tirou uns três meses de cadeia, e no meio desse tempo, o câncer da irmã Alzira se agravou, o buraco estava aumentando, e nós fizemos um culto na casa dela, não eu, porque não era nada, eu era apenas um membro da igreja, o pastor da igreja, chamava-se Moisés, ele fez um culto na casa dela, para pedir a cura dela, e naquele dia veio um pregador de Goiânia, e perguntou a ela, irmã Alzira, tem algum dos seus filhos afastado de Deus? Ela disse, tem dois, e o filho dela, que tinha sido preso, já estava lá esse dia, e ele disse, vocês querem, quem são irmãos Alzira? E ela mostrou assim, esse e esse, meu mais velho, e esse aqui do meio, e o pregador disse, vocês querem a mãe de vocês curada? Queremos, ah pois volte para Jesus, volte para Jesus, porque esse câncer, é Deus ferindo aquela que lhe trouxe a vida, porque ou vocês deixam de dar trabalho a ela, ou Deus vai tirar ela, para ela não sofrer mais? E os dois filhos levantaram a mão e voltaram para Jesus, a irmã Alzira chorou muito, irmãos, menos de 30 dias o câncer estava curado, ela foi curada que não ficou nem cicatriz, uma obra de Deus, o que eu quero dizer com esse testemunho verídico, verdadeiro, que eu vivi, eu acompanhei, porque era vizinho dela, entre as nossas casas só havia um muro, dizer para você que o que acontece na sua família hoje, tem propósito, pastor não estou vendo nada, você não está vendo, mas Deus já contemplou a vitória, tem propósito, eu quero dizer para vocês que não foi diferente da vida de Jesus Cristo, você sabia que os irmãos de Jesus, não se sentiam bem com a presença dele, ele não, era santo, os irmãos de Jesus, entre eles Judas, da epístola de Judas, Tiago, do livro de Tiago, não se sentiam bem com a presença de Jesus, embora a sua mãe Maria, com certeza dizia, ele é filho do Espírito Santo, esse irmão de vocês é filho de Deus, Deus, mas eles não aceitavam e não concebiam, e para provar isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 7 do Evangelho de João, porque essa palavra está falando a corações, que anda triste com a situação da família, mas hoje Deus tem uma palavra para revigorar a sua fé e para dizer tudo tem o tempo de Deus, tudo tem o tempo dele, Evangelho de João capítulo 7, a partir do versículo de número 3, a igreja encontrou, diga amém, estou recebendo, diga assim, é para mim essa palavra, olha aí, João 7, 3 diz, disseram-lhes pois seus irmãos, sai daqui, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos, vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto, se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo que seus irmãos criam nele, olha o que é que diz o versículo seguinte, versículo 6, disse-lhes pois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto, então ele está dizendo assim, não é no teu tempo, não é no meu tempo, aí o que aconteceu, avance aí um pouco, vá para Atos dos Apóstolos, o próximo livro, capítulo de número 1, veja como chega o tempo, Atos capítulo número 1, veja o que diz, o versículo de número 14, Atos capítulo 1, versículo 14, nós estamos quase dentro do dia de Pentecostes, e nesse momento eles já estavam reunidos, olha o que diz, todos esses perseveravam, unanimemente, unidos, em oração e súplica, com as mulheres, Maria, Mãe de Jesus, e quem? Deus uniu os irmãos de Jesus, a tua família vai marchar unida esse ano, tem promessa de Deus para a tua família este ano, Deus está dizendo assim, esse ano é o meu tempo, eu vou unir, eu vou trazer de volta, eu vou buscar onde estiver, eu vou perdoar os pecados, eu vou restaurar, eu vou fazer coisa grande, Deus está dizendo, eu vou fazer este ano, em nome de Jesus Cristo, e nós vamos debaixo dessa palavra orar, agora sim, a igreja se põe de pé, e nós vamos fazer um clamor, pedindo a Jesus Cristo, que abençoe a todos que estão nos ouvindo, Aleluia! O nosso clamor é para dizer, Senhor, nós entendemos a tua palavra aqui esta noite, Pai querido, Deus amado, nós recebemos esta palavra, e nós queremos colocar a nossa família debaixo da tua graça, a tua graça, o teu favor e merecido, Deus, Pai, nós sabemos que o Senhor tem dado o livramento, nós sabemos que o Senhor tem guardado, até aqueles que não merecem, mas por amor a nós que servimos ao Senhor, que esperamos o cumprimento da promessa, o Senhor tem guardado, tem dado o livramento de morte, o Senhor tem cegado os inimigos, o Senhor tem desviado o homem sanguinário, o Senhor tem evitado as vergonhas, porque o teu amor dura para sempre, Deus, e nós queremos dizer esta noite que nós acreditamos, Deus, nós acreditamos, e nós recebemos, Senhor, esta profecia que este ano, é o ano que a minha família vai estar debaixo da tua graça, este ano, o Senhor vai colocar as palavras de Josué, na boca de cada um de nós, e nós vamos gritar, eu e minha casa, servimos ao Senhor, nosso Deus, sim, Pai querido, Deus amado, nós queremos pedir a cura das enfermidades, queremos pedir, Senhor, que o Senhor arranque o coração de pedra, coloque o coração de carne, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor se revele, de uma maneira sobrenatural, a todos os nossos entes queridos, a todos que nós amamos, a todos que nós temos como nossa família, a família, a pão da vida, Deus, está clamando esta noite, dizendo, Jesus, nós cremos, assim como o Senhor fez com seus irmãos, filhos de Maria e José, assim como o Senhor os uniu, Senhor, revela-se a eles, seja o Deus ressurreto, o Deus ressuscitado, Senhor, para que eles possam ver a grandeza do Teu poder, da Tua honra e da Tua glória, e pelos olhos da fé, já podemos vê-los na casa do Senhor, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, recebendo-se os benefícios de todos os salvos, em comunhão com todos os santos, porque isto, Pai, é para a honra e para a glória do Teu santo nome, e a Tua igreja recebe, recebe de coração, Senhor, porque sabe que Tu és o Deus que esta noite está dizendo, é no meu tempo, e o meu tempo é chegado, é do jeito que eu quero fazer, é da maneira que eu quero realizar, por isso, Paisinho querido, Deus amado, abençoa todas as famílias que estão conosco, ainda os que vão assistir este culto, que sejam cheios, cheios do Teu santo Espírito, confiante no cumprimento das Tuas promessas, e nós agradecemos, em nome de Jesus, e a igreja assenta dando glória, e dizendo amém, glória a Deus, eu creio, eu vou receber, porque o meu Deus, é Deus, pode sentar, vai ter perdão, nós deixamos ela, para você, estenda sua mão para cá, Pai, queremos abençoar, Senhor, a Tua filha, e pedir que mais uma vez, o Senhor, use ela poderosamente, para trazer uma palavra, ao nosso coração, Deus, fala conosco, que o nosso coração, esteja receptivo, para ouvir, e entender, o que o Senhor, quer falar com a gente, no nome de Jesus, a igreja diz, e glória a Deus, com alegria, eu cumprimento a amada igreja, na paz do Senhor, amém, eu não sei, se você, está percebendo, que está, vindo uma alegria, no coração, isso se chama, está reanimado, pelas promessas de Deus, quem tem promessas de Deus, então você tem muito, ainda para testemunhar, estava dizendo, a pastora Silvana, pastora Silvana, tem coisa melhor, do que ter promessa de Deus, alegra a gente, anima a gente, levanta a gente, fortalece a gente, por quê? Porque promessa de Deus, é coisa certa irmão, glórias a Deus, e eu sinto, nesta noite, em nome de Jesus, que filhos, já estão recebendo aí, estão com o coração, recebendo uma alegria, que está dizendo, por que eu estou, me sentindo tão feliz, porque você está, recebendo o renovo, das promessas de Deus, sobre a sua vida, sobre a vida, de cada um, da sua família, quem crê, diga amém, aleluia, quero louvar a Deus, e agradecer, imensamente, o meu Senhor, pela rica oportunidade, de trazer, a sua palavra, sempre me alegro, em fazer o ídia, do Senhor, sempre fico, com o mesmo frio, na barriga, eu acho bom isso irmão, porque é sinal, de que a gente sabe, que não é nada da gente, é tudo de Deus, a minha confiança, está no Deus, que me chamou, que te chamou, que nos trouxe aqui, para algo, muito especial, o qual ele já tem, operado nesta noite, abra sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 6, vamos ler apenas, três versículos, capítulo 6 de Hebreus, com alegria, eu cumprimento, na paz, dos senhores irmãos, que são pão da vida, à distância, que estão nesta noite, também recebendo, a porção de Deus, nesta quarta, profética, crente, que já está, sorrindo, porque sabe, que tem a promessa, daquele, que é fiel, para cumprir, aleluia, quem encontrou, diga amém, glória a Deus, Hebreus 6, a partir do versículo 13, diz assim, a palavra do Senhor, pois quando Deus, fez a promessa, a Abraão, visto que não tinha, ninguém superior, por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, te abençoarei, e te multiplicarei, e assim, depois de esperar, com paciência, obteve, Abraão, a promessa, aplaude ao Senhor, por esta palavra, pela sua fidelidade, pelo que ele tem, para nós, nesta noite, eu gosto, sempre, de observar, o culto, como ele é harmonioso, o Senhor, já tem falado, nesta noite, confirmado, esta palavra, quando, a missionária, Jane, citou, o chamado, de Abraão, quando, o pastor, falou, sobre o tempo, que chega, sobre a promessa, que é liberada, e o Senhor, está aqui, para confirmar, esta palavra, por que? porque não basta, a gente ouvir, a gente tem que, crer, enquanto, eu estava, hoje, pedindo ao Senhor, a palavra, para trazer, me veio algo, muito forte, e eu pensei assim, Deus, por que, que as vezes, é tão difícil, a gente acreditar, nas tuas promessas, para a nossa família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, e é mais fácil, para você, por que? porque você diz assim, quando Deus, me prometeu, eu crie, eu estou, caminhando, com o Senhor, eu estou, obedecendo, aí você pode dizer, mas meu marido, não está, não quer saber, de Jesus, não quer vir para a igreja, meus filhos, não se interessam, pelas coisas do Senhor, e você começa, a observar, esse cenário, como se as promessas, de Deus, para a sua família, não fossem poderosas, para se cumprir, como já estão, se cumprindo, na sua, aleluia, quando Deus, chamou Abraão, ele disse, farei de ti, uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei, o teu nome, abençoarei, os que te abençoarem, amaldiçoarei, os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas, todas as famílias da terra, você crê, que você é o Abraão, da tua casa, aquele que ouviu, que Deus vai fazer, uma grande coisa, e você, pegou, está obediente, e vai contemplar, a promessa do Senhor, sabe, Abraão, ele tinha exatamente, o que é suficiente, para a gente viver a promessa, fé, e obediência, Deus, falou com Abraão, e Sara, só precisava esperar, não é assim, que as vezes, a gente está, quantos de vocês, estão aqui, por exemplo, não tem um filho, ou marido, que não está, só está você, levanta a sua mão, é só você, que creu, só você, que está caminhando, com Jesus, que está esperando, a promessa, mas você, tem falado, do Senhor, você tem levado, a luz de Cristo, para a sua casa, deixa eu te dizer, quando Jesus, chega em uma casa, não é as trevas, que expulsa Jesus, é a luz dele, que dissipa o mal, que dissipa a escuridão, fé e obediência, só que Sara, realmente, esperou, 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 mas nesse esperar, ela entra, num tempo perigoso demais, que é o tempo, da incredulidade, um terreno, perigoso, porque é nesse terreno, que surgem, muitas interrogações, as grandes dúvidas, que são geradas, no nosso coração, que você vai pensar, assim, eita, o tempo passou, será que foi Deus, que falou, será que foi Deus, que prometeu, será que isso, não é coisa da minha cabeça, vão dizer, que eu estou doida, como é que isso, pode acontecer, vai começar, a ter tanta dúvida, tanta dúvida, que você vai chegar, a dizer, será que Deus existe, talvez, chegue aquela dúvida, de, Sara, como assim, eu ser mãe, já sendo velha, já não tendo, mais regras, meu esposo, velho, alguém está aí, dizendo, é impossível ser mãe, eu tenho, como é que fala o nome, endometriose, é esse negócio aí, aí vai dizer, é impossível, deixa eu te dizer, ah, não é não, não é não, porque você tem que lembrar, que aquele, que tira a vida, é o que dá a vida, o que fecha a madre, é o que abre a madre, você pode dizer, quem, meu esposo, caminhar comigo, e para a igreja, ser crente, um coração duro, teimoso, só que você tem que lembrar, que o nosso Deus, ele tira o coração de pedra, e coloca um coração de carne, quem, meu esposo, que todas as vezes, que eu vou para a igreja, ele já solta aquela piada, dizendo, só quer viver na igreja, e aí, se Deus disser para você, que ele vai ser mais crente que você, e quando você estiver se arrumando, ele vai dizer, ora, bora, 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 porque se você não se arrumar, eu estou indo, porque eu não quero perder o culto, é esse Deus, que nós servimos, aleluia, sabe, talvez você esteja dizendo, mas olha, irmã, é porque o meu filho, a minha filha está muito distante, não é, só distante de Deus, está tão distante, fisicamente, aí você lembra do salmista, quando ele disse, de onde eu me ausentarei do teu espírito, para onde eu fugirei da tua face, se eu subir aos céus, lá está, se eu descer ao mais profundo abismo, lá está, está bem, o Deus que nos faz a promessa, ele, se encarrega de cumprir a promessa, acontece que tem jeito que é assim, eu estou crendo sem crer, irmã, como que é isso? como que é crendo sem crer? É o crendo duvidando, e a palavra de Deus diz lá em Tiago, que, aqueles que assim pedem, duvidando, é como, as ondas do mar, que o vento leva para um lado, e para o outro, e não pense este, que receberá algo do Senhor, você está crendo e crendo, ou você está crendo e duvidando? ah irmão, hoje eu creio, mas, sair da igreja eu não estou crendo, olha irmã, se Deus falar da promessa, eu creio, mas se Ele não falar a semana que vem, eu não creio mais, a promessa que Deus te fez, não é anulada pelo tempo que já passou, quanto tempo faz que você espera uma promessa? E esse crendo, duvidando, é perigoso demais, porque, é quando você quer, agir, pelo seu agir, é quando você vai fazer, como Sara, que entrou nesse terreno perigoso da incredulidade, que toma a serva H, a egípcia, e a dá para o seu marido, como mulher, para lhe gerar um filho, é você pegar o projeto de Deus, e querer executar o projeto dEle, é você querer fazer do seu jeito, e nesta noite já foi dito, que é do jeito do Senhor, que é no tempo do Senhor, nessa ideia, que Sara teve, a gente tem que se atentar, cuidado, com as ideias, com as dicas, com as sugestões de caminho, mais espaçoso, mais largo, com as sugestões, para o tempo avançar, será que o Deus, que fez a promessa, ele não tem um tempo determinado, para realizar a promessa, essa, forma de sugerir a Deus, como trabalhar, é tão perigoso, eu me lembro, que caminhando com o Senhor, em algumas vezes, nessa necessidade, que a gente tem, de querer ver logo, a família toda, caminhando com a gente, você quer, forçar uma barra, mas quem faz a obra, é o Senhor, a promessa é de Deus, e quem se encarrega, de cumprir, é Ele, do jeito dEle, no tempo dEle, agora olha para o irmão, que está ao teu lado, e diz assim, o tempo vai chegar, a promessa já foi liberada, o tempo vai chegar, eu me lembro, que a minha irmã, hoje a pastora Márcia, ela via a gente, tudo afastado do caminho do Senhor, e Deus já tinha levantado ela, para estar em nosso meio, hoje a tarde, eu falei com ela, eu disse, Márcia, me fala aí, como é que você se sentia, quando você ouviu Deus falar, que pai seria pastor, mas nem Ele acreditava, ela disse, Angela, eu fiquei na fé, e na obediência, ela chegava onde eu trabalhava, e ela fazia algo, que era muito interessante, ela sempre me convidava, para ir para um chá de mulheres, ela disse, Angela, ela gosta assim, vai que nela se interessa, você tem convidado aí, as pessoas, para ir aos encontros com Deus, para vir para a igreja, o que elas tem dito? Não, né, irmão, já chamei duas vezes, não, já chamei três, não, eu não lembro quantos não, eu dei aos convites, que a minha irmã me fez, ela continuava, e eu sempre inventava uma desculpa, irmão Bruno, a desculpa mais desfarrapada, que Deus sabia, que era mentira, mas é porque eu não queria ir, mas de tanto ela convidar, deixa eu te dizer, você pode convidar, quem se encarrega, de fazer a obra, de convencer o coração e o Espírito Santo, então fica tranquilo, convida, ah, mas não aceitou, não tem problema, Deus se encarrega, de cumprir o que ele disse, que vai fazer, aí eu me lembro, que de tantas vezes, ela chamada, daqui a pouco, lá estava eu, pregando os chás de mulheres, você está entendendo aí, você está entendendo aí, ele vai cumprir, ele vai fazer, irmã Sara, Deus sabe trabalhar, aleluia, eu não sei, quando a gente fala, de promessa de Deus, e não tem como, esquecer das promessas, do Senhor a respeito, da nossa família, está em Cristo, aceitar a Cristo, servir a Cristo, é tudo que a gente mais quer, eu não sei, como é que Deus vai fazer, se você estiver dizendo, irmão, mas é porque está afastado, está longe, não quer saber, não quer me ouvir, pode não querer te ouvir, mas, não impede de você orar, eu não sei aonde Deus vai, marcar encontro, se de repente, Deus vai fazer, como fez com Moisés, depois de uma mudança, sair de palácio, parar num deserto, e Deus, marcar um encontro ali, eu não sei, se Deus vai fazer, como fez com Zaqueu, que as vezes, a pessoa está vendo, você servir a Deus, ouviu falar de Deus, ouviu dos milagres de Deus, está curioso, para saber disso, e quer até, saber como é, e o Senhor, dizer para ele, pronto, eu já te conheço, eu já te vi, desce, que eu quero ir para a tua casa, onde é que Deus, vai operar, em que caminho, Deus vai, marcar esse encontro, aonde que Deus, vai pegar de vez, essa pessoa, e dizer, pronto, é a partir de aqui, a grande mudança, na tua vida, aonde que Deus, vai encontrar, você diz, ah irmã, mas é porque, meu filho, a minha filha, está num caminho, tão torto, tão errado, deixa eu te dizer, Jesus chega lá primeiro, Jesus chega, sabe quando você, vê alguém saindo, para ir fazer o mal, e Jesus, pode deixar aquilo, eu já estou chegando lá, ah, marquei encontro, como é que Deus, vai fazer, como é que Deus, vai realizar, eu costumo dizer, uma frase lá em casa, e meu esposo, já pegou, quando ele olha, e fala alguma coisa, eu digo, eu não sei meu filho, mas se Deus falou, será, quando eu digo isso, pronto, ele não diz mais nada, por quê? Porque de tanto você, declarar, proferir as coisas, que Deus diz que vai fazer, e realmente faz, a pessoa dizer, eu vou ficar calado, porque Deus falou, vai fazer mesmo, a gente quer muito, muito, muito mesmo, que a nossa família, sirva ao Senhor, que a gente declare, eu e minha casa, servimos ao Senhor, eu não sei também, se vai ser, como aquele carcereiro, que, ficou, assustado, com o terremoto, com a balada, as estruturas na prisão, enquanto Paulo e Silas louvavam, eu não sei o que Jesus, precisa abalar, mas que ele abala, ele abala, ele abala a estrutura, para chamar a atenção, de quem ele quer, eu não sei também, se é um momento, em que Deus vai fazer, como fez com o pastor Chico Chagas, é hoje meu filho, porque eu estou a ponto, de te vomitar, talvez você diga, Deus eu tenho percebido, que o Senhor está dando, muita chance, a pessoa não quer, não quer, vai ter uma hora, que Deus vai bradar, e não vai resistir, pode ser de uma forma, bem simples, como foi comigo, de tantas vezes, que Deus me chamou, e eu dizia, não, 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 como se eu não precisasse, de Deus, olha, mas ele é bondoso, ele é longânimo, na cozinha da casa de pai, você quer Jesus? eu não posso, Senhor, resistir mais, ao teu chamado, como é que vai ser, eu quero te dizer, que esse tempo, vai chegar, diante de, tudo isso, no capítulo 17, Gênesis, o Senhor fala novamente, com Abraão, e diz, Abraão, eu sou, o Deus, todo poderoso, anda na minha presença, e ser perfeito, irmão, mas como é que eu vou ser perfeito? Ser perfeito, naquilo que Deus disse, que vai acontecer, ser perfeito, naquilo que Deus falou, para você obedecer, creia, tão somente, caminha com o Senhor, nós temos muitos privilégios, irmãos, muitos, talvez hoje, você esteja olhando, e dizendo, é realmente, a gente vê o pastor Chico Chagas, a família dele, pensa numa família, desestruturada, era nossa, hoje, uma palavra, que se usa muito, no contexto, dos ataques, do inimigo, sobre as famílias, é, família disfuncional, mas, Jesus, é especialista, em deixar, tudo bonitinho, tudo certinho, do jeito, que ele, sabe fazer, pai, tem uma frase, que mexeu muito, com a estrutura, de um irmão nosso, irmão meu, pai disse, eu disse para o Senhor, Jesus, aonde tiver, uma gota do meu sangue, que é teu, vai buscar, o Senhor, que o Senhor, precisa fazer, mas, vai buscar, trabalha, e vai buscar, e ele foi mesmo, buscou um na prisão, você pode duvidar, de tudo que você quiser, agora, não duvido, a promessa de Deus, ele é fiel, ele é fiel, no capítulo 18, o Senhor, aparece Abraão, e dois anjos, e diz, voltarei, a ti, daqui um ano, e Sara, sua mulher, dará-los, um filho, onde é que Sara, estava na tenda, ela ouviu, e, riu, se riu, no íntimo, já riram, a respeito, de algo, que Deus prometeu, para os seus, as próprias, já riram, ouviu falar, de algo, que Deus vai fazer, rir irmã, para meu esposo, o Senhor diz, vai ser pastor, quem? eu, não é rir, zombando de Deus, é rir de si mesmo, dizendo, não tenho condições, de ser, era Sara, dizendo, eu sou velha, como é que eu vou ser mãe, velha? é tão impossível, seu filho, já riu, do que você disse, que Deus falou, o que ele vai ser? seu esposo, sua esposa, já riu, do que Deus falou, que vai fazer, na vida dela, tem problema não, porque, é ele rindo, e Deus dizendo, mas vai acontecer, está determinado, esse se riu, não vai constranger, o agir do Senhor, para aquilo, que ele já tem, determinado, para realizar, eu acho lindo, porque Jesus, só promete, coisa grande, ele pega alguém, todo torto, e diz, vou endireitar, e vou deixar bem bonitinho, minha irmã, esses dias, me surpreendeu, ela ligou para mim, disse, Angela, eu estou assim, eu queria te falar uma coisa, mas eu acho que você vai ficar muito chateada, ela disse, tá, fala, e ela contou o que era, eu disse, tá, tudo bem, e ela ficou muito surpresa, por quê? porque ela esperava, que eu ficasse, chateada, irada, colérica, como eu sempre ficava, sabe o que é isso? É Deus dizendo, filha, você não está entendendo, você ainda não viu, mas eu estou trabalhando, você ainda não percebeu, mas eu já tenho agido, faz tempo, Deus está dizendo, para filhos, nesta noite, você diz, Senhor, eu até creio, que você pode fazer, mas sobre essa vida, não tem como, porque ela é toda torta, é toda errada, não houve ninguém, Deus está dizendo, mas quando eu quero fazer, eu faço, eu chego, eu entro, eu mudo história, eu mudo cenário, eu vou fazer, você precisa entender, que Deus não vai contar, com a sua habilidade, Deus pode usar, talentos que você já tem, da parte dele, habilidades, mas ele não está contando, com isso não, e se eu não souber falar, meu filho, eu te ensino a falar, quem fez a boca do mundo, se eu quiser, eu faço o mundo falar, Deus está dizendo, para alguém, aqui nesta noite, o Senhor está dizendo, você me pediu, filho, me leva Jesus, me leva, para mim, fazer tua obra, lá fora, e Deus está dizendo, eu vou te levar, eu vou te conduzir, porque você disse, ninguém acredita, naquela promessa, que o Senhor me fez, lá atrás, e o Senhor está dizendo, estou eu, movendo as águas, em teu favor, vai começar, algo especial, na tua caminhada, e eu vou te levar, porque Senhor, porque quem prometeu, fui eu, irmão, quando Deus diz, que vai fazer isso, Ele faz mesmo, se Deus disser, que é amanhã, é amanhã, não passa de amanhã, mas se é, do jeito dEle, no tempo dEle, o tempo chega, eu me lembro, que tão animada, tão feliz, servindo ao Senhor, fui fazer Cooper, que é mais chique, né, Cooper, fui fazer Cooper, com meu irmão, ganhei um parceiro, para fazer caminhada, lá, estou lá, fazendo Cooper, e ele começou, é, porque, Márcia já não tinha nada, agora, está só na igreja, pai também, ficou, perdeu a cabeça, vendeu tudo, só quer saber de igreja, quero saber como é que vai fazer, agora, até você, Ângela, aí eu disse, acontece o seguinte, que a gente não serve a Deus, pelo que Ele vai fazer, a gente serve pelo que Ele já fez, e Ele, lá vem você, porque não sei o que, olha, Deus vai fazer coisas tão lindas, na nossa vida, você vai ver, e lá vem vocês, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, e foi-se embora, aí lá vai eu, pronto, perdi meu companheiro de culpa, primeiro dia, já era, aí eu comecei, Senhor Deus, pai, eu creio em todas as Tuas promessas, mas Senhor, apressa-te em cumprir as Tuas promessas, para Ele ver, o que o Senhor tem para realizar, nas nossas vidas, mas na mesma hora, eu mudei a oração, e disse, Deus, antes que se cumpra, no Seu tempo, então Senhor, eu te peço, ainda hoje, fala com Ele, o que eu estava dizendo, Senhor, eu sei que as Tuas promessas, vão se cumprir, mas, apressa aí, para Ele ver logo, porque Ele não está vendo nada, porque Ele está vendo, só a nossa entrega, na cabeça dEle, a gente está deixando tudo, para te servir, não está entendendo nada, faz logo algo, mas depois eu disse, não Jesus, faz no Seu tempo mesmo, porque o Senhor é que sabe de tudo, o Senhor não está perfeito, passa uns 30 minutos, eu estou em casa, Ele liga todo sem graça, Ângela, ei, depois daquela hora, eu fui naquela praça, mais lá na frente, sentei lá, de repente, comecei a conversar com um amigo, diga aí, ele começou a falar de Jesus, para mim, eu disse, tome, não tem como você fugir do Senhor, não, eu disse, ah Deus, tu és tremendo, maravilhoso, como o Senhor é lindo, quando Sara se riu, o Senhor disse, por que você se riu Sara? Não, não, não ri não, você riu sim, você já riu de algo Sara, que Deus falou para você, você já riu de algo, aquele sentimento de, Deus, quem? eu? eu? eu sou a menor da minha casa, eu não tenho nenhum talento, ninguém me escuta, ninguém dá valor a mim, eu não tenho nada para oferecer, quem? eu? o que o Senhor disse foi, haveria alguma coisa, demasiadamente difícil para mim? daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um fim, o Senhor estava dizendo, você riu, mas eu já determinei, é daqui a um ano, eu volto, e é isso mesmo, e acabou, acabou, faz quantos anos, que você espera algo, quando a gente descansa na promessa, não é você deixar de orar, pelo cumprimento da promessa, é você ter a certeza, que Deus nunca deixou de trabalhar, em favor, da sua vida, daquela causa, eu nem percebi, os dez anos, que eu caminhei com Jesus, esperando o Senhor, salvar meu marido, pode rir irmão, porque o negócio é sério, eu não percebi, porque eu tinha descansado, tanto, 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 na promessa de Deus, que eu parei de orar, eu disse, olha Deus, se o Senhor falou, está a falar, se o Senhor falou, o Senhor vai fazer mesmo, então não precisa orar por isso, e houve um dia, que o Senhor me disse assim, porque você não ora, pelo teu marido, eu disse, olha Deus, porque eu sei que o Senhor vai fazer, o Senhor disse, eu vou fazer, mas eu quero fazer com você, você entende, que Deus chama a gente, para ser, parceiro, dele, quem é que deixou de orar, e ir por algo, Deus está dizendo, volta a orar, volta a orar, porque o gosto é de atender, quem me clama? Irmão, mas foi um negócio, tão impressionante, que Jesus, ele gosta de fazer isso, deixar a gente de boca aberta, né, comecei a orar, com três semanas, um homem aceitou Jesus, eu disse, oh Deus, posso deixar de orar, mas por nenhuma das causas, que o Senhor falou, que vai fazer, nenhuma, porque chega o tempo, e durante esse tempo, de espera, se você não ora, se você não clama, se você não lê a palavra, se você não ora, a palavra, você entra, num terreno de credulidade, você orando, o Senhor está enchendo você, e dizendo, vai chegar o tempo, está bem pertinho do tempo, é Deus dizendo, está bem pertinho do tempo, filho, e você dizendo, Deus, faz uns três anos, o Senhor disse, estava bem pertinho do tempo, mas para Ele, é o tempo dEle, o tempo dEle, é perfeito, nada se perde, para o Senhor, e o tempo, diga para a irmã, para o irmão que está aí do seu lado, diga, o tempo chegou, oh, aleluia, o tempo chegou, o tempo chegou, não foi assim, pastor? quando Deus disse, chegou o tempo, é daqui para frente, foi, não foi diferente, e se Deus disse, e eu creio no que Deus falou, aos corações dos nossos pastores, que esse ano, é um ano de cumprimento, de promessa, não vai ser diferente, vai ter crente, testemunhando a promessa, vai ter crente, declarando a vitória, vai ter crente, alegre, contando o que Deus fez, é porque a gente quer, não é porque Ele quer, eu creio, eu creio, eu creio, chegou o tempo, no capítulo 21 de Gênesis, chegou o tempo, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu, o que lhe havia prometido, Sara concebeu, e deu a luz um filho, e Abraão na velhice, no tempo determinado, que lhe falaram, foi no tempo de quem? quem falou do tempo? foi no tempo determinado, pelo Senhor, talvez você diga, irmão, eu estava num tempo de espera, tão grande, Deus está dizendo, pois chegou o tempo, pois chegou o tempo, o tempo, o tempo de Deus, chegou, e eu creio tanto, irmãos, eu creio tanto, eu creio tanto, eu creio tanto, mas eu creio, eu creio, eu creio, como os crentes dizem, eu creio, até o tutano, assim, eu creio, Deus sabe que eu creio, como que você creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio mesmo, e Deus está dizendo, que assim como ele, prometeu a Abraão, e a sua descendência, entrar numa terra, tem terra para tua família entrar, uma terra de promessa, uma terra, onde vocês vão tomar posse, irmão, que terra é essa, é um terreno, que será dado pelo senhor, irmão, você está falando de que? É de um terreno terra, é de um terreno espiritual, e o senhor está dizendo, pega crente, porque tu está entendendo, eu sou Deus, que vou fazer, benção na terra, benção no reino celestial, eu vou fazer, esse ano, em nome de Jesus, vai ter crente, que vai subir aqui, dizendo, eu quero contar minha benção, eu preciso contar, que Jesus me deu a minha casa, irmão, Deus vai fazer, um movendo tão tremendo, e quando ele entregar, essa benção, teu marido vai dizer, ei mulher, como é que foi isso? eu disse para você, que Deus disse, que ia fazer, eu falei, que eu não sabia, como que ele ia fazer, mas que se ele disse, que faria, fará, que Deus tremendo, que Deus poderoso, Deus de promessa, Deus de aliança, o senhor está fazendo, o crente voltar agora, há anos atrás, eu lembrar do que já viveu, do que ouviu, da parte do senhor, e está fazendo você recordar, para você entender, que essa promessa, ainda está de pé, que você não vai abrir mão, dessa promessa, e que você não vai aceitar, sugestões, para desviar, o caminho da promessa, nem tampouco, umas dicasinhas, você quer no tempo de Deus, sabe porquê querido, porque quando é no tempo de Deus, é teu, algo que eu gosto de falar é isso, Deus, só me entrega senhor, esta benção, só cumpre senhor, esta promessa, quando o senhor, souber que eu estou preparada, porquê senhor, porque eu não quero perder, essa benção, mais do que eu e você, quem sabe o tempo, de entregar a nossa benção, de fazer-se cumprir, a promessa na nossa vida, é o Deus que nos conhece, Deus está dizendo, nesta noite, estou eu estruturando filhos, estruturando filhos, para receberem as suas bençãos, estou eu levantando filhos, porque do jeito que você está, você não vai supertar, o cumprimento da promessa, agora eu estou primeiro, estruturando, creia na promessa de Deus, creia na palavra de Deus, e a promessa de Deus, se cumprirá na sua vida, e na vida da sua família, se você crê, eu te convido para vir aqui, para nós orarmos, vou pedir os pastores, para orar com vocês, aí embaixo, sabe porquê irmãos, é quarta profética, é um ano, onde você vai, ver cumprir, o que Deus tem, para realizar na tua vida, oh irmão, é tão bonito isso, eu não estou falando, que é bonito, eu estou dizendo, que Deus vai fazer, você vai falar, de uma colheita, porque você, creu, e obedeceu, você vai testemunhar, de uma colheita, que você esperou, no Senhor, e é Ele quem está aqui, para liberar sobre nós, quantas vezes, eu pedi a Deus irmão, para confirmar, algo sobre a minha vida, porque, 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 a gente, chega a duvidar, porque o tempo passa, e parece que as coisas, não tem nada a ver, com o que Deus falou, que vai fazer, e o Senhor, está dizendo, para você, nesta noite, essa, essa queda, não muda, o que tenho eu, para realizar, na tua vida, o Senhor, está, construindo, edificando, a tua estrutura, para você, poder falar, eu ainda, vou viver, a promessa, do Senhor, o Senhor, nesta noite, te abraça, filho, com o amor, do Pai, para te dizer, eu ainda, vou fazer, na tua vida, filho, eu estou, com você, nesta hora, quando você, disse Deus, que coisa estranha, eu pensei, que ia entrar, um ano, é tudo, tão doloroso, e Deus, está dizendo, e nenhum dia, eu te deixei, eu estou, aqui hoje, filho, renovando, a minha promessa, na tua história, eu não sei, onde você mora, se você, é de Mossoró, Deus está, dizendo, está preparando, um caminho, de volta, amém, o Senhor, está preparando, o caminho, de volta, vai te levar, com honras, porque é assim, que Ele falou, que vai fazer, corações, que estão, sendo, animados, hoje, nas promessas, de Deus, o Senhor, está trazendo, a sua, memória, o seu coração, aquilo, que um dia, Ele lhe prometeu, e Ele está, dizendo, eu não me esqueci, de nada, eu te tenho, anotado, na palma, da minha mão, e eu quero, alegrar, o teu coração, nesta noite, filho, filha, com as minhas, promessas, com as minhas, promessas, Deus está, dizendo, que este ano, é um ano, de produção, para aqueles, que querem, servir, aqueles, que disseram, Deus, eu espero, que este ano, seja um marco, espiritual, na minha vida, um ano, de produtividade, para o reino, um ano, em que eu vou, contemplar, a capacitação, sobre mim, para eu, fazer, para eu, cumprir, e se você, cremeço, vai recebendo, em nome de Jesus, porque é ele, quem vai fazer, sobre a tua vida, e fará em ti, para fazer em outros, ele, quem está ministrando, sobre os nossos corações, nesta noite, Deus, eu vim aqui, Senhor, para receber, para me alegrar, nas tuas promessas, Jesus, não quero, conta, para ele, conta, para ele, aí, nesta noite, eu só conto, para ti, renova em mim, Senhor, renova, papai, as tuas promessas, eu lembro, que eu estou, para desistir, você não vai, desistir, quando me perguntam, se está tudo bem, eu lembro, vai ficar tudo bem, a sua família, está debaixo, da promessa, de Deus, declara, eu estou, a minha família, está debaixo, da graça, derrama, Senhor, o teu bálsamo, nesta noite, vai dar alegria, das suas promessas, Senhor, e ninguém vê, as marcas, que eu levo, e quando me pergunto, eu respondo, assim, eu estou, porque, tem, um alguém, que, sempre, fica aqui, ele está, igual, quando, só, piora, é ele, quem, me faz, resistir, é o cenário, dizendo, que, não, e Deus, dizendo, que, sim, o que vem, vai acontecer, que, não, vai me deixar, declare, pra sua alma, que, você, vai, viver, essa promessa, está tudo bem, por mais que, o tempo chegou, o tempo chegou, eu digo, eu sei, que, vai, ficar, nós, cremos, Senhor, sobre a vida, dos teus filhos, pai, nós, declaramos, as tuas bênçãos, as promessas, do Senhor, que, nunca, falharão, jamais, falharão, eu, lembro, o quanto, está difícil, pra poder usar, e, mas, o filme, a tua, oramos, pai, para que, os teus filhos, Senhor, se alegrem, pai, na certeza, pai, tu sabe, das feridas, que eu carrego, do meu favor, sobre ele, sobre sua família, nós, declaramos, Senhor, famílias inteiras, subindo neste altar, e dizendo, eu sou de Jesus, eu aceitei a Cristo, eu creio, Deus, e, eu estou bem, porque tem um alguém, que sempre fica aqui, quando tu, nas promessas dele, ele tem, me faz desistir, eu estou bem, porque tem um alguém, que não vai me deixar, e quando alguém, me perguntar, se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar, é que a tua presença me faz, na tempestade vai, e ficar em paz, é que a tua presença me faz, no deserto vai, e ficar em paz, é que a tua presença me faz, é que a tua presença me faz, na tempestade vai, vai, vai ficar em paz, é que a tua presença me faz, no deserto vai, vai ficar em paz, é que a tua presença me faz, eu estou bem, porque tem um alguém, quando tudo sofre e ora, ele queima e faz desistir, eu estou bem, eu estou bem, com alguém, que não vai me deixar, e quando alguém, me perguntar, se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar, aleluia, glória a Deus, a quem Deus falou essa noite, liga assim, falou comigo pastor, eu vou sair daqui de posse, dessa vitória, da confirmação, das promessas de Deus, em nossas vidas, amém irmãos, hoje Deus renovou promessas, hoje Deus falou de salvação, para você e sua casa, realização dos seus sonhos, olha que coisa tremenda do Senhor, nós queremos, dizer para vocês, que amanhã tem culto de ensino da palavra, a igreja vai ter uma direção de ensino, para os irmãos, porque essas promessas, de salvar a sua família, elas já estão postas na sua vida, elas vão ser realizadas, agora Deus tem promessas, de realizar na sua vida, para transformar você, num ganhador de almas, num pescador, de almas, como ele disse a Pedro, Pedro, eu te transformarei, num pescador de almas, Deus vai pegar entre vocês aqui, pessoas que querem, estão dispostas, envia-me a mim Senhor, estão dispostas, a serem, portadores da salvação, aqueles que vão ser, instrumentos de Deus, na vida de muitos, nós vamos ter irmãos, muito em breve, um centro de treinamento, de pessoas, aqui atrás, está sendo construído, no centro administrativo, da pão da vida, uma sala, para 120 cadeiras, e nós vamos fazer, cursos de 6 meses, e quando essa pessoa, sair de lá, além de sair, muito cheio, do Espírito Santo, ela vai ser capaz, de pregar, em qualquer lugar, do mundo, porque Deus, vai dar esta unção, a vida dela, amém queridos, então, se você puder, vir amanhã, para o culto de Santa Ceia, dar o culto de ensino, venha, é vontade de cear, viu pastor, venha, e nós começamos, hoje, no Pocinho de Jacó, começamos, a campanha, as promessas de Deus, todos os dias, de segunda, a sexta-feira, ao meio-dia, aqui nesse tempo, será uma campanha, de 21 dias, para a glória de Deus, deixa eu só, abençoar vocês, tenda a mão amor, para eles, pai eu quero, abençoar a tua igreja, quero abençoar, a tua igreja, esta noite, Deus, porque Deus, o Senhor falou, de uma forma, tremenda hoje, eu sei pai, que não ficou, ninguém aqui, sem ser tocado, eu sei, que todos, receberam, a mensagem, do céu, receberam, a confirmação, das promessas, e nós, queremos, abençoar, a todos, que vieram aqui, todos, que estão conosco, acompanhando, pela internet, abençoar, os teus filhos, e filhas, com a salvação, Senhor, com o sangue, de Jesus Cristo, derramado, sobre nossas famílias, e nós, entregamos, pai, em tuas mãos, todas as famílias, que estão aqui, representadas, pedindo, a tua bênção, e acima de tudo, a tua santa, e maravilhosa, proteção, igreja, que a graça, de Deus, o imenso amor, do Senhor, Jesus Cristo, as maravilhas, do Santo Espírito, seja, sobre as nossas vidas, hoje e sempre, e quem vai sair, com a certeza, das promessas, de Deus, diga, amém, palmas, para Jesus, igreja, Deus abençoe, obrigado, por ter vindo, adorar a Deus, conosco, amém, Deus abençoe, todos, Deus nos leve, para casa, protegidos, e guardados, por seus anjos.